Bom galera, dessa vez eu venho trazer um teste para vocês de Raybon 6, rodando RTX 2070, com mais um AMD Ryzen 2600, com overclock para 4.0, usando dois pentes de 8GB de memória, fazendo dual channel, 16GB de RAM em 3200, né? O que a gente vai fazer nesse teste? Eu vou fazer um teste bem bolado, um teste benchmark bem legal para vocês, no mínimo, e vou fazer uma gameplay também, viu? Então, a gente vai fazer um teste no Ultra, com as opções gráficas no máximo, né? Do teste anterior, que eu cheguei a fazer na 1660 Ti, eu coloquei no Ultra, só que o Ultra deixa a escala em 50%, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei a escala em 100% aqui, beleza? Aí depois, depois eu vou colocar no mínimo, né? Para vocês verem como é que fica aí a quantidade de frames que o processador consegue empurrar da placa, para a galera que gosta de FPS alta aí, beleza? Então, a gente vai fazer um teste bem detalhadinho para vocês aí, né? Então, aqui tá. Tem como aumentar mais coisas, mas vamos deixar padrão Ultra do jogo mesmo, para a gente ver como é que fica aí, né? Ou a gente pode ligar aqui também, qualquer coisa vocês pegam aí e configuram igual. Para quem quiser tirar uma base, todas as opções gráficas agora no máximo. Tudo ligado. Só isso aqui, galera, que aumenta a nitidez isso aqui, viu? Isso aqui eu deixei padrão mesmo, 50%. Senão fica muito nítido a imagem, né? Acaba ficando feio, né? Era para tirar aquele desfoque do anti-alice, né? Qualidade de 1080p, né? É normal que a galera joga. Qualquer coisa, se você quiser um teste em Ultra Wide, comenta que eu faço um teste separado. Tem que fazer separado, senão o vídeo fica tudo esquisito. É uma proposição bem feia mesmo. Então vocês comentem, caso vocês quiserem algum teste separado aí. Lembrando, galera, que o canal está em parceria com o NoPing, vocês que jogam o Rainbow Six. Recomendo vocês usarem o NoPing. NoPing tem o cupom, vocês usando o cupom CADOOGAMER na descrição do vídeo. Tem todos os detalhes. Se você quiser usar o cupom CADOOGAMER, vocês vão ganhar 30% ensinando qualquer pacote do NoPing. Lembrando que vocês têm 7 dias de graça para usar o programa e testar, ver se vale a pena ou não vocês comprar. Beleza? É de graça, sem compromisso nenhum. Link na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá, baixar. Caso vocês tenham interesse em comprar, lembre-se ao cupom que você vai estar ajudando o canal. E vai estar se ajudando também, ganhando 30% de desconto. É um desconto muito bom em qualquer pacote do NoPing. Beleza? Então bora lá para o teste. Tá aí, né galera? As comparações gráficas com tudo no talo mesmo que o jogo aí tá propondo em Full HD, né? Vamos ver se o processador consegue empurrar aí. Até que tá legalzinho, cara. Vamos ver aí. Nesse modo é muito bom para a gente testar, comparar e tal e etc, né? Vocês podem ver mesmo com o gráfico no Ultra, dá para a gente aí, tiver aqui, tem um monitor 144 Hz. Vocês vão conseguir aí manter próximo ou até acima dessa textualização com esse processador. Tá vendo? O processador ele segura essa placa, cara. Ele faz um trabalho muito bom. Não segura todos os jogos, mas ele faz um bom trabalho, cara. Aí tá aí o resultado, para quem quiser comparar. Agora a gente vai fazer um teste benchmark no mínimo, beleza? Que é aquele competitivo, né? A galera gosta daquela confuração competitiva aí, para estar tendo maior quantidade de frames. Não sei se esse jogo aqui, galera, vocês comentam se vocês gostam de usar muito FPS nesse jogo. Comenta aí, cara, se é viável ou não, né? Não sei se esse jogo também gosta, tipo CSGO, quanto mais... Eu não sei se eu deixei a escala em 50, em 100, o que eu faço? Bom, vamos deixar no baixo do jogo mesmo, beleza? Vamos aplicar aqui. Então, vai ficar no baixo do jogo mesmo, beleza? Qualquer coisa ser seta igual aí, a gente tem uma ideia. Não sei se vocês colocam 100% aqui ou não. Mas, bom, vamos lá. Vamos abrir outro teste aqui. Agora a gente vai ver o real desempenho do processador, quanto que ele empurra da placa, né? A taxa de frames é até legal, cara. De 200... Tá aí com a configuração gráfica básica do jogo, no mínimo, né? E aí, o que vocês acham, galera? Tá numa boa taxa de frames? Quem tem a mesma placa aí, com o processador mais forte ou mais fraco? Comenta aí, cara. Quantos FPS vocês tirou? Se vocês quiser até mandar uma print aí, tirar uma print, pôr um link aí. Eu aceito o link aqui. Mas, vamos trocar uma ideia aí, cara. Comenta aí, quero saber como é que vocês estão rodando essa placa, com qual processador. Se for o mesmo aí, eu tô bem curioso pra saber quantos FPS estão rodando com o mesmo processador. Não esqueça de comentar aí, beleza? Eu vou entrar no jogo com as configurações do jeito que tá, no mínimo, no baixo, pra ver se a gameplay vai se comportar também dessa forma, beleza? Então, vamos lá. Tá aí, galera. Demora pra entrar pra caralho, velho. Eu acho que tô aqui sobrando aqui. Vamos lá, vamos lá ajudar os caras aqui. E vocês vão olhando aí, galera. Tá tudo no mínimo, né? Comparação gráfica aí. Não tá mesmo... Como é que a gente consegue ver dos caras aí? Não sei se o jogo mudou, se tá a mesma coisa. Eu gosto de jogar ruxando, por isso que eu não comprei esse jogo até hoje. Jogo que é meio estratégico, né? Galera, não sei nada, viu? Pelo amor de Deus. Você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Se eu consigo sobreviver aqui. Se eu consigo sobreviver aqui. O gráfico é até bonito, até no low, galera. Vou jogar um pouquinho mais e depois eu coloco no ultra pra vocês verem aí, beleza? Não sei se eu matei amigo, se foi inimigo. Aliados eliminaram as forças inimigas. Será que eu matei amigo, cara? Agora eu tô meio em dúvida. Será que eu fiz... Caralho, acho que eu matei um cara... Acho que eu matei um amigo, hein, galera? Comenta aí, cara. Acho que eu fiz cagada. Proteja as bombas. Vamos lá. Colocar no ultra agora pro CZ, galera. Ultra e a escala também em 100%. Igual foi o teste benchmark, beleza? Ah, tem que reiniciar, cara? Sério? Não? Olha o tira aí, cara de bunda. Só mais 10 segundos. 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Os caras estão usando shit no jogo, velho. Ainda mais que o jogo tá de graça no final de semana. Os caras já estão usando... Não conheço o mapa, não conheço nada, cara. Ah, matei o cara, velho. Vai vendo aí, galera. Inimigos eliminados. Ganhamos. A taxa de FPS tá a mesma do benchmark lá, galera, que a gente fez. Não tem diferença, não, cara. O gráfico fica mais ou menos parecido, né? Não fica muito, assim, diferente. Bom, galera, o jogo deu um aviso que precisa reiniciar. Eu vou fazer um teste depois, depois da gravação. Se tiver diferente FPS, aí eu coloco o vídeo agora pra vocês, nessa parte, o vídeo novo. Se tiver diferente FPS, que o jogo precisou iniciar. Se não, vai continuar o vídeo do jeito que tá aqui, beleza? Depois eu gravo outro vídeo separado, corto agora e mostro agora o vídeo já editado. Caso tiver diferente FPS em relação agora do teste. Tem uns jogos que avisam que precisa reiniciar pra aplicar, mas, na verdade, não precisa, entendeu? Mas eu vou fazer o comparativo depois. Eu vou baixar aqui, eu vou reiniciar o jogo, se tiver diferença de frame. Se tiver FPS mais baixo do Ultra, que tá agora, né? Igual tá aqui, ó. Aí eu vou colocar agora pra vocês aí o novo vídeo, beleza? Tá tudo nos opções gráficas no máximo, né? Com esse aqui também tem que tá no máximo, né? Ah, agora sim. Falta só esse daqui, o restante de tudo aí, ó. É escala também. Se tiver diferença de frames dessa casa que tá mostrando aí, aí eu coloco agora pra vocês agora uma outra partida aí, reiniciado o jogo aí, beleza? Uai, caralho, como é que faz pra mim entrar lá dentro? Tô perdido. Ai, cadê? Que barbara. Ai. Fiz cagado aqui. Eu não conheço uma... A taxa de frames tá muito boa, velho. Nossa, essa alga aqui... Sem mira. A gente pegava aquele carinha, tava melhor, cara. Vamos ganhar, vamos ganhar. Matei mais um. Tô matador, galera. Tô matador, hein? O desativador foi recuperado. Toma! Vá! O... 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 Sem mira, cara, foi foda! Aí que vai... Um desativador foi protegido novamente. Desativador pronto e ativado. Inimigos eliminados. Estão a viada bem-sucedida. Boa! É isso aí, galera. Curtiu, deixa o like, favorita o vídeo. Gostou do trabalho desse kit? Se inscreve aí, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!